Então, como é que o aparelho funciona claramente? Nós temos aqui um transdutor, o transdutor tem cristais piezoelétricos que emitem a frequência, ele emite uma frequência rateada, ou seja, ele emite uma frequência em pulsos, esses aparelhos mais novos, e ele consegue ao mesmo tempo emitir a frequência, e eu sei qual é essa frequência que eu estou emitindo, e ele consegue receber e calcular essa frequência, ou seja, o transdutor consegue calcular qual foi a frequência recebida. Se eu emitir uma determinada frequência e receber essa mesma frequência de volta, quer dizer que entre o transdutor e aquele segmento que eu estou emitindo e recebendo a frequência, não há nenhum movimento, ou seja, eu não estarei gerando efeito dopla, esse movimento está estático, está estacionário em relação ao meu aparelho. Agora, se eu tenho um movimento de aproximação ao meu aparelho, o que vai acontecer? Eu vou emitir uma determinada frequência, ele vai bater contra o objeto que está em movimento, e vai retornar para o meu aparelho. As frequências que são emitidas posteriormente são as mesmas, porém as frequências que são recebidas, elas estão cada vez maiores, porque está achatando, o número de elos de mola aumenta, e então o número de frequência aumenta, ou seja, o comprimento de onda reduziu, porque ele está se aproximando. Então eu tenho aqui a frequência recebida maior do que a frequência transmitida, o comprimento de onda aqui, ele é menor, gerando uma frequência maior. Então a frequência é maior do que a transmitida e eu tenho esse valor acima de zero. O contrário vai ocorrer quando ele se afastar, ou seja, se eu tenho uma partícula que está se afastando do meu transdutor, eu vou emitir uma frequência e vou receber uma frequência de volta. A frequência que eu emiti eu sei, a frequência que eu vou receber de volta, ela está em uma frequência mais baixa, porque o comprimento de onda está maior, como o comprimento de onda está maior, a quantidade de elos dessa mola em um determinado segmento de área é menor. E se é menor, a frequência, que é o número de picos e vales daquela onda, ela é menor. Ou seja, se a frequência recebida é menor do que a frequência transmitida, eu vou ter um número negativo, eu vou conseguir então identificar o sentido de movimento daquela determinada partícula. É isso que o duplex scan consegue fazer. Ele consegue perceber a direção de movimento de determinada partícula, ou seja, do fluxo sanguíneo. Maravilha! Ficou claro então dois pontos extremamente importantes, direção de fluxo e velocidade. Aqui nós temos como o aparelho agora na prática ele vai calcular para a gente. Eu tenho aqui o meu aparelho de transdutor colocado na pele, ele vai gerar essa imagem para mim. Eu tenho aqui uma caixa de cores e eu tenho aqui dois vasos, dois vasos que estão com fluxos em sentido contrário. Como é que eu vou identificar isso? Eu sei que o meu aparelho está aqui em cima e aqui a gente percebe claramente que esses vasos estão inclinados em relação ao meu transdutor, a minha linha de cristais pesoelétricos. Ou seja, esse ponto daqui ele está mais perto do transdutor, enquanto esse ponto daqui ele está mais distante do transdutor. E isso fica claro aqui para a gente. Se eu te disser que a cor azul aqui nesta escala que está acima dessa linha de base, ela se aproxima do transdutor e a cor vermelha se afasta do transdutor. Agora eu consigo então identificar o que está se aproximando, ou seja, que está vindo daqui para cá. Ou seja, eu tenho um movimento de aproximação aí na cor azul, porque o azul se aproxima do transdutor, está na parte de cima desta escala, enquanto o vermelho se afasta do transdutor. Então de uma forma muito clara eu consigo identificar com o duplex scan a direção do fluxo.